Hoje o desmatamento na Amazônia, ele é contido basicamente pela vertente comando e controle. O que é isso? Significa que a gente tem que ter um monitoramento sobre o desmatamento e a partir da detecção desse desmatamento, a gente manda os fiscais do IBAMA, a Polícia Federal e com isso a gente contém o desmatamento. Essa é a vertente comando e controle. E nesse aspecto nós vamos aprimorar muito o conhecimento. Esse TED vai seguramente ajudar muito na fiscalização e vai ajudar a diminuir o desmatamento que nos últimos três anos, infelizmente, ele aumentou na Amazônia.